Homem-aranha! O Paulinho encalhou, encalhou aí, Paulinho! Encalhei! Acabou com o nosso castelo! Caiu, desmorou! A gente vai um pescar. Olha como eles vencem as ondas. Tá doido, tô entrando aquilo ali pra passear. Será que tá em perigo? Oi, gente! Chegamos na praia, vamos dar uma volta. Tá cedo, hoje não tá tanto vento, mas tá um calorão. Né, Toquinho? Hoje o Toquinho vai entrar na água, vai entrar, Toquinho? Tem! O que é isso que você recebeu, Toquinho? Olha a pistolinha! A gente vai ver se essa é melhor que a outra, porque essa aqui é NERP. E a outra não saía, né? É, a outra tava encasgada. O pombo ali! Tem aqui, ó! Tem um pombo ali! É, o pombo tá tomando sol. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vambora, porque hoje a gente tem caixar tatuí, que o Toquinho falou que quer caçar tatuí, e o Paulinho falou que quer achar uma água viva. Eu quero comer tatuí, vamos levar pra casa e fritar, né? Não, é! É, hoje a praia tá melhor, hein? Tá sem vento. Dá pra gente ir até lá no fundo. Será que a água continua gelada? É! Tá frio! Tá muito fria! Tá, tá pior! Agora que vem um milhão de ponte! Será que a gente vai achar pegadas do gigante hoje uma, hein? Sei lá, será que ele tá na praia hoje? Será? E ali um castelinho, fizeram um castelinho ali, ó! Esse tá legal! Esse tá legal, né? Tem até riozinho ali! Tem uma piscininha! Se a maré chegar ali, ó, já era! Parece um gelo, hein? Encheu, encheu! Mas tá boa, tá boa! Encheu, encheu! De qualquer jeito tá boa, né? Tá muito frio! Deu, deu, deu! Acho que vai dar! Viu, deu, deu! Essa daí funciona, hein? Deu! A nerf funcionou, né? É que tem que ficar assim um monte de vezes atirando até sair! Não vai ser de primeira, não! Estrela do Mar! Que que é isso aí, mamãe? É aquela redonda assim, ó! Que falam que era Estrela do Mar! Estrela do Mar, isso aí? É! Não, mas não é aquela pontuda, não! Eu não sei se ela ficava em cima desse troço! Estrela do Mar não tem pezinhos? Tem! Eu também! Ai, tô aqui, me deu um tiro aqui! Tô aqui! Não, 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 não! Molha, não! Não, 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 não! Não molhei a câmera! Espera aí, Taki! Lembra? Você ia mergulhar, você prometeu! Daqui a pouco eu mergulho! Mergulha! Daqui a pouco todo mundo vai mergulhar! Vou levar o Toquinho lá pra baixo! Que isso? Ó a bilha aí! Cuidado pra não pisar na bilha, hein? Ela tá viva! Não, ela tá viva! Ela tá sentando! Andar! Daqui a pouco o Tritão vai aparecer, Toquinho! Vai te sugar lá pra baixo, hein? Não! Que que aconteceu ali com o Toquinho, mamãe? Que que aconteceu aí, Toquinho? Já era! Já era o que, Toquinho? Cansou? Não! Tô presa! Tá presa aí? Segura! 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 Parece que quando você tá na água, onde você tá pisando, começa a cair! Começa a afundar! É! Peguei o Toquinho! E a água tá ficando boa, hein? Eu vou mergulhar! A gente vai andar lá pro final dessa praia aqui! Depois dessa praia, tem outra praia que a gente vai chegar lá no final! Tá! A gente vai fazer uma aventura! Aí depois você vai mergulhar? Vou mergulhar! Olha só que legal! A água do Toquinho é mágica! Onde molha, aparece os desenhos aqui, ó! Desse lado aqui tá seco! Vou molhar aqui, Toquinho, pra gente ver, ó! Olha lá! Tá aparecendo um desenho! É só folha! É só folha, né? Bermuda mágica! Fala, Paulinho! O barquinho entrando na água! O barco entrando na água! Tem passeio de barco aqui! Não, mas não é naquilo, não! Eu acho que eles vão pescar! Olha como eles vencem as ondas! As dois vão entrar naquilo ali pra passear! Não vai passear aquilo ali nunca! Aqui, peixinho! Olha quantos peixinhos! Peixinho, peixinho! Cadê? Eles estão aqui ontem! Cadê? Eles não sumiram! Que montão! Quem é isso que é feito então? A câmera não vai pegar não! Não, ontem tu viu um troço de pé! É, era a tartaruga! É a tartaruga! A tartaruga é essa que tu viu, menino! Ali, Paulinho, o monstro marítimo! Tá chegando aqui, ó! Tá chegando, tá chegando! Ó, ó, ó! Vai pegar aqui o pé de vocês, hein, ó! É um saco! Ih, é um saco! Tira daqui! Pira! Puxa! Aê, Paulinho! Salvou a praia! O monstro marítimo morreu! Muito bem, Paulinho! Matou o monstro marítimo e salvou a praia da poluição! Aquele barco de peste que foi encontrar com outro maior! É o parapente! Ele tá descendo, hein! Tá soltando fumaça! Será que tá em perigo? Olha lá, Toquinho! Tá soltando fumaça! Tá vindo pra cá! Ih, tá vindo pra cá! Tá vindo pra cima da gente! Será que vai vir? Tá chegando! Ih! Ih, tá chegando, Toquinho! Tá chegando! Tá chegando, hein! Ele vai pausar aqui, ó! Tá chegando, ó! Olha o barulho dele! Que legal! Que que é isso aí, Toquinho? Que que você achou aí? É o chicote isso aí? Ai, Toquinho! Ai, Toquinho! Homem-Aranha! 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 Aqui é o Homem-Aranha! Homem-Aranha! Então, pessoal! Andamos naquela praia toda! Chegamos aqui em outra! A praia é suja! E agora vamos andar mais uma praia! Vamos chegar lá no final! Depois vamos subir aquele morro, hein! Alguém vai levar o protetor aí no bolso? Sim! E o Toquinho quer ir lá no Homem-Aranha! Comprar picolé! Será que conseguimos alcançar ele, Toquinho? Eles voltam! Voltam? Voltam! Ah, e cheio de cocô na praia! Cheio de cocô! Cuidado aí! Pisou, pisou! Esse aqui que é o cocô de praia? É! Não é cocô de cachorro, não? Não! É de praia! É mosgo! É mosgoalga! Esse aqui tá grandão, hein! Olha o cocô aí, Paulinho! Olha o cocô aí! Com medo! Essa praia aqui tinha montes assim! Você vinha andando de lá e tinha um montão aqui assim! Depois um montão mesmo da gente subir em cima de ponte! O que que vocês acharam aí? Olha o alienígena! Pegada de alienígena! Cadê? Nossa! Outra pegada aqui! Será que o alienígena tá nos seguindo? Ah! Essa foi tu que fez! Bota teu pé aí! Ah! Essa é fake hein! Paulinho que fez essa! Paulinho que fez essa hein! Paulinho falou que era pra botar no vídeo! Ele... Ele... Como é que é o nome? Ele... Ele já foi lá no final! Quer fazer clickbait né Paulinho? Forjou a pegada do... Não! Clickbait é na foto do vídeo! Ontem a pegada foi real! Não foi clickbait não! Ontem eu não fiz não! A gente tava lá! Ontem foi real! Pegada do gigante e pegada do alienígena! Paulinho achou uma conchinha pequenininha! Parece um doce! Bonitinha! Deixa eu ver! Olha que legal! Aqui ó! Homem-Aranha! Deixou um negócio aí e fugiu! É! Estamos atrás do Homem-Aranha pra comprar um sorvete! Eu acho que ele... Aqui ó! A barata de praia é esse aqui ó! Olha o baratão! 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 Muito rápido! Tu não viu o grandão que eu vi ali? É muito rápido ó! Aqui ó! Essa aqui é grandona hein! Ó! Tá cheio aqui! Vem pra ver! Você também caçava essas baratas pra comer? Eu não! Pra fritar! Que noio! Fritava tatuí! Papai! Olha lá que nojento que é! Papai! Aqui né! Nessa pedra aqui ó! Tá cheio! Ali! Olha! Essa aqui é a mestra! Essa aqui é a mãe! Ó! Foi embora! Chegamos no final da praia hein Paulinho! Daqui não podemos passar ó! Alto risco de morte! Não se aproxime das pedras! Daqui dá pra ver a segunda praia que andamos! Andamos de lá! Até aqui! Quer voltar! Quer voltar? Vamos então! Então chegamos ao final da praia! Não podemos passar daqui né Toquinho! Tem aquela placa! Que placa! Placa ali mamãe! Mamãe não viu não a placa! Ah! Tem uma placa ali! Antigamente tinha não! A gente saia andando! Tinha não! Você andava isso tudo aqui! Subia esse morrão! Ia lá pra cima! Ia! Ia por baixo aqui também! Tá mas vamos voltar! É! Com as crianças não dá pra fazer isso não! Muito perigoso né! Então daqui a gente vai voltar! Mas eu era pequenininha! Minha mãe me levava! Somente levava! Do tamanho do Toquinho! É! Tem uma parte lá que a onda bate! A gente tirava foto com a onda batendo de trás! Assim! Uma pedra lisa assim! Aí meu pai sempre falava! Não chega muito perto! A onda vai bater! Vai levar vocês! Lá também a gente andava até aquela ponta lá! De lá! Até aquela ponta! É! Mas lá a gente pode fazer essa aventura né! A gente pode chegar lá! Onde tá aquelas pessoas lá ó! Por cima! É! Por cima! Por baixo! Aquelas pedras ali! E até aquela ponta lá ó! Até a última! A última não! Que não dá! Nesse mês! Esse lugar dá pelo mar! Ah! Até aquela... Essa aqui? É! Não! Essa daqui ó! Tu vê! Na câmera! Essa aqui! Então! A penúltima! Então vamos voltar né! Vamos voltar! Vamos daqui! Hoje em dia tem um filho! Não deixo não! Mãe agora vai ajudar as crianças a fazerem um castelinho mãe! Fazer um castelinho decente! Talvez a gente consegue! Quero ver! Que isso Toquim! Toquim veio trazer uma pedra! Ó! Que pedra bonita hein! Tu quer pra mim guardar? O castelinho tá dando certo lá? Tá! Outra... Outra pedra? Que pedra é essa? Isso aí é um caco de vidro né Toquim! Ó! Um caco de vidro! Vamos jogar ali na lixeira ó! Outra pedra daqui! Que que é isso aí? Ah! Isso aí é uma cerâmica hein! Também é perigoso né! Vamos jogar fora lá no lixo! Que que é isso aí? Isso aí você pode jogar na areia! Concha! Tá chegando a onda! 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 Aqui é o poço e aqui é o castelo! Tem que ter o poço na frente pra a onda não levar! Tem que! Melhor do que o nosso meu papai! É! Mamãe sabe fazer hein! Mas parece mais é casa de cupim! Não! Tá aparecendo? Já era! Chegou a onda! Já era! Já era não papai! Nossa! Tá chegando a onda hein! Quase que destruiu tudo! Ensina papai que tem que ter o poço na frente pra onda não levar nosso castelo! Olha lá! A areia tá subindo! Agora já era! Já era! Sumiu a pedra? Sim! Sumiu a sua! Ih! Toquim ficou nervoso porque a pedra subiu! Qual pedra Toquim? Aquela preta! A preta! A preta tá aqui no meu bolso ó! Ih! Chegou! Tá destruindo aí mamãe esse castelo aí! Tá nada! A água chegou! O castelo tá mais forte que o seu! O seu foi embora rapidão! Ah! O Toquim tá fazendo... Tá revestindo o castelo com... Com conchas! Com conchas! Olha lá! Quero ver você cobrir tudo Toquim esse castelo aí! O Paulinho encalhou hein! Paulinho! Calei! Fiz encalhar o Paulinho! É que eu tava lavando o short! Já era! Ah! Já era! Já era o castelo! Tirei uma foto! Tirei uma foto! Acabou com o nosso castelo! Caiu! Desmorou! Tadinho do castelo! Conserta mamãe! Rápido mamãe! Conserta! Rápido! Olha o Toquim achou outra concha! Olha só que legal essa daqui! Puxa! Eu posso mais pra lá! Já chegamos no hotel! E já todo mundo tomou banho! Já almoçamos! Os meninos tão vendo Peppa Pig! Tá vendo Peppa Pig Toquim? É! A gente tava! Aí já ficava que não tinha nada pra ver! Só tinha notícia! Aí o que a gente ia fazer? Ficar mudando de canal toda hora! Aí parou Peppa Pig! Tinha o Peppa Pig! Já que não tem nada pra ver! Gostou Toquim? De relembrar os velhos tempos de Peppa Pig? Eu não! Não? Não! Você brincava direto com o George! Lembra Toquim? O Paulinho que mais amava brincar com o George! E aí galerinha! Bom! Então a gente já tá arrumado que a gente vai sair! Mas isso no próximo vídeo fica ligadinho aqui no canal! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal! E ativar o sininho! E ativar o sininho! E comentar onde der pra comentar! É! A gente se vê no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!